Tem que pensar no mais alto nível, eu quero jogar, eu como profissional do futebol, quero trabalhar na seleção, quero trabalhar no Real Madrid, quero trabalhar no Bar de Munique. Vou chegar? Não sei, mas eu tenho que pensar grande. O que que os grandes treinadores, os grandes coordenadores, os grandes diretores têm? Ah, trabalha isso, tem esse tipo de conhecimento, estuda isso, estuda aquilo, por isso chega lá. Aí tem a oportunidade, só que a oportunidade, vocês podem ter certeza que vai aparecer para todo mundo. Você vai estar preparado para essa oportunidade? Esse é o detalhe. Às vezes a gente ouve falar dos pais, dos avós, ah, o cavalo passa arriado uma vez só. Se você não montar na hora, alguns ainda têm a sorte de o cavalo passar duas ou três vezes, mas para a maioria, às vezes vai passar uma vez só. Então eu tenho que estar preparado para a hora que a minha oportunidade chegar.